Me responde aí uma coisa, sexta-feira santa é na sexta, né? Mas vai ser na sexta, é isso mesmo? Esse ano eu acho que cai no sábado, só esse ano, eu acho, eu acho, acho que esse ano a sexta-feira santa cai no sábado. Ano passado caiu na sexta, eu tenho certeza que eu tava aqui. E domingo de páscoa, tu fala pra ela que esse ano a gente cai na segunda ou terça também. Pra ela dar uma pesquisada. Abença, padre. Deus abençoe, filha. Padre, eu queria ter um pintinho. Por que que menino tem pintinho e menina não tem pintinho, padre? Você é muito nova pra ter um pintinho, filha. Quando você crescer, que tiver adulta, se você tiver juízo, você vai ter um pintinho só pra você. E se eu não tiver juízo, padre? Se você não tiver juízo, você vai ter vários filhos. Ai, que delícia. Um senhor entra num cabaré e pergunta. Mas, por isso, senhorita, me dê alguma coisa. Quanto custa pra gente? Bom, senhor, eu cobro de acordo com o tempo. Quer dizer então que se estiveres a chover, é mais barato? É, igual. Olha o milho, quem vai querer, tem me cozido, tem me assado. Olha o milho. Ei, rapazinho. Opa. Rapazinho, me diga aí. Quanto é o milho cozido? Ah, senhor, é só um real, hein? Égua, macho. Mas que milho caro é esse? Tá chovendo. Sim, tá chovendo água, não tá chovendo milho? Com licença, gatinha Sim, pois não Eu posso lhe fazer uma pergunta? Mas claro Gatinha, me olhando pra você assim, fica naquela dúvida O seu pai é pedreiro? Ah, é com essa cantadinha fuleiragem que tu quer arrumar namorada, é? Não, eu sou servente, quero arrumar emprego Minha sogra, eu posso lhe falar uma coisa do fundo das minhas tripas? E o que é desta vez, meu genro? Eu queria tanto que a senhora fosse como o sol Ah, pra deixar os seus dias mais bonitos, é? Não, pra ver a senhora se queimando bem longe de mim Eu vou te dizer uma coisa, viu? Eu nunca mais vou na cara daquela mulher ali da esquina Ô mulher vagabunda, cara Mas o que foi que houve, macho? Diz aí, macho, que eu tava com ela num bem bom, sabe? Quando o marido dela chegou Aí ela me obrigou a me vestir de mulher Me trancou no quarto E eu tive que engomar três cestos de roupa Isso é nada Isso é nada por quê, cara? Porque as roupas que tu engomou hoje fui eu clavei ontem Eu vou te dizer uma coisa Eu tenho muita sorte, viu? Mas o que foi que houve? Diz aí que ontem à noite Eu vi minha mulher entrando num motel Pera ainda Tu vê tua mulher entrando num motel E tu ainda diz que tem sorte Por quê? Porque ela nem me viu quando eu tava saindo O cara conhece uma gata Aí ela convida ele pra ir até o apartamento dela E chegando Lara Ei, minha filha, vem cá Não quero me enganar, não É, é O que foi, meu amor? Rapaz, nós dançamos a noite todinha Nos beijamos a noite todinha Aí você me convidou para vir pra sua casa E eu só aceitei vir até aqui É, é Porque você disse que era solteira E eu sou Deixa você ser besta E quem é aquele macho que tá ali na foto Na cabeceira da cama, barbado? Esse cara sou eu Uuuu 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 Eu sou o homem dele todinho Foi mesmo? Foi, cara, foi E qual a idade dele? Vai fazer 15 amanhã Uuuu Olha só, Bertoldo Que bicha gostosa Uuuu 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 Alguém olhando pra ela O que que tu faria? Eu mandava levar E um homem chega para a mulher ira Olha, meu amor, infelizmente não vai dar pra gente namorar Eu vou ter que terminar esse relacionamento Mas por quê? Porque minha família é toda contra E quem são eles pra te impedir? Me diga Minha mulher e meus três filhos Viii Hahahaha 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 Juarez, você viu o nosso vizinho aí? Como é que ele trata a esposa dele? Vim sim, Creuze O que é que tem ele? Quando ele vai trabalhar Ele enche a esposa dele de beijo E daí, Creuze O que é que eu tenho a ver com isso? Você bem que poderia fazer o mesmo Eu mesmo não, Creuze Eu não conheço nem aquela mulher Uuuu Uuuu Duas caipiras conversando Um virou pro outro vizinho Cumpade O que é o que é? Que é quentinho Vermelhinho Cabeludinho As mulher tem Nós gosta muito E come terra Outro cumpade Come terra? Que eu sei que é quentinho Vermelhinho Cabeludinho As mulher tem Nós gosta É perereca Mas não come terra não Come Lógico que come Só de mim levou três fazendas Doutor, qual é a mulher ideal doutor? Olha meu filho, a mulher ideal é aquela que combina três qualidades É uma grande dama nas festas Econômica na cozinha E uma safadinha na cama Ah doutor, pois a minha reúne essas três qualidades Só que não nessa ordem doutor Ela é uma dama na cozinha doutor Econômica na cama E uma safadinha nas festas Não Meu patrão no dia do jogo do Brasil você vai dar folga? Você foi convocado? Não senhor Então vai ter que trabalhar normal macho Abença padre Deus abençoe minha filha Padre, eu hoje cometei um pecado capital Como foi esse pecado minha filha? Eu me olhei no espelho, me senti linda e maravilhosa, gostosa, bela Estava me achando a Paula Oliveira É pecado padre? Não minha filha, cometer enganos não é pecado Pai Badu, qual é a definição de chifre? De homem gaiudo, o que que o senhor vê sobre isso? Meu filho, tem gente que diz que chifre é igual a anemia Só tem quem não come bem Mas a verdade é que chifre é igual a diabetes Alguns passam a vida inteira sem saber que tem E outros passam a vida inteira controlando Por que você não foi pro Catatocê pro Brasil? É porque daqui é quase nem lá O povo de lá não é quase tudo rico Os daqui é quase tudo pobre Lá não tem camelo? Aqui tem jumento, é da mesma família, quase a mesma coisa E a quintura é igual Lá, 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 lá E aí, doutor, já tô de alta já, doutor? Já posso ir pra casa? Já sim, o senhor já tá de alta, já pode ir pra casa Relaxe, cuidado com a alimentação, viu? Mas eu já posso amolar o facão, doutor? Amolar o facão? O que é isso? É transar, doutor Ah, transar Pode, pode Mas só com a moivé de casa Eu não quero que o senhor sinta Muita alegria não, viu Bota pra atorar Oi, bom dia Bom dia minha pica, porra de bom dia Bom dia minha chibata, cheia de mingau Fila da puta, porra de bom dia Bom dia meu ovo, ovo Minha sogra ligou lá pra casa, né Aí disse, meu filho Tem um cantinho aí pra mim Eu disse, não, a minha casa é do O que é o que é Tem debaixo do tapete do hospício Terra? Não Um doido varrido Abença padre Deus abençoe filha Padre, minha filha disse que quer casar Mas ela disse Que quer um homem perfeito Aonde ela encontra, padre? Minha filha, Deus disse Os homens perfeitos serão encontrados Nos quatro cantos da terra Disse isso E depois ele fez a terra redonda Encontrar um homem perfeito É uma questão de saber, minha filha Saber o que, padre? Saber que não existe Ha, 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 ha Ono Luz Luz Obrigado.